Música Fala galera, beleza? Hoje galera, tô trazendo um vídeo novo Galera, um vídeo novo do Free Fire É um vídeo que eu devia ter trazido muito tempo atrás Tipo, é da nova atualização Praticamente todo mundo já fez o vídeo, mas Eu vou fazer né galera Como eu posto vídeo a cada semana Essa atualização ela Ela saiu acho que foi Quarta, foi Eu acho que foi quarta ou quinta galera Que ela saiu a atualização nova do Free Fire Então galera, vou falar um pouco Sobre a atualização nova e vou jogar uma partida Obviamente Ó galera, mudou aqui o lobby Essa parte da entrada aqui do jogo Ficou bem legal Muito legal na verdade Mudou Mudou aqui do Sword Royale Claro que toda a atualização nova Vem a Vem uma Tipo uma skin nova Pra você Tentar ganhar ela E eu já ganhei ela galera Galera, foi muita sorte Sabe por que? Eu tava Tipo, eu fui girar uma vez só Que eu tinha um ticket grátis Né? Que eu tinha o ticket Que tinha ganhado Daí eu ganhei a skin galera Essa aqui é a skin Ó galera É uma skin muito top galera Praticamente todo mundo já teve Eu tenho essa skin aqui E também galera Veio um novo modo do Do Free Fire Que é o Revolta Mortal Que eu vou tentar jogar com vocês No novo modo Vamos ver se a gente consegue galera É galera É tipo um squad Não dá pra jogar só É tipo É o squad na verdade Que você fica num lugar Bem pequeno Tem que matar um zumbi E você Tipo Quando você move Você Tipo Tem 15 segundos Pra você reviver E É complicado galera É difícil Bem difícil E é um modo Não ganha muita coisa Sabe galera Não ganha muito dinheiro Nem XP Pra tu Tipo Não é aquela Não é de ranking também É só Só ganha pontuação No jogo Só que É só daquela partida É tipo Ó galera Tipo assim ó Dá pra tu deixar no modo automático E tem um zumbi Ó Tem um zumbi aqui E aqui tem o Aqui tem o Negócio Tem munição Só pra você recarregar A tua arma Sempre quando acabar É bem rápido Esse modo aqui E a nova situação Tá muito legal galera Porque Tem esse novo modo De jogo Tem a nova skin De arma Tem nova skin De personagem Também E galera Conforme Isso aqui tem 3 níveis Esse é o primeiro nível Tem esses zumbi Os mais fracos Conforme vai Aumentando o nível Vai fechando a safe Também Na verdade No caso Ela tá aqui A safe A gente não consegue Entrar na casa Aqui galera Mas quando a safe Vai fechando Ela vai abrindo Pro lado Daí vai Dá pra conseguir Na casa É bem estranho Mas É muito legal E Depois começa a vir Um monte de zumbi Em cima de você É muito difícil É muito legal Tem que tirar A galera na cabeça Tira 126 de dano E no final Galera Tem um Só vou falar Um pouco Do Tem um zumbi gigante Que tem que Que os 4 Os 4 do esquadrão Tem que matar Nossa É gigante Galera Daí aqui no cano Galera Apondo a sono De cada um Eu fiz 1.902 mil pontos Agora É Tem 4 Eu fui o que menos Fiz pontos Só que eu tô Porque eu tô Explicando pra vocês Galera Como funciona o jogo Aqui e tal Né Ó agora Galera Terminou a primeira rodada E agora Eu começo E agora Vai começar a segunda Como eu falei pra vocês Antes não dá pra subir aqui Agora dá Ó Pera aí Mudou bastante O zumbi Agora vem o zumbi diferente Mais forte Ó Vem o zumbi que corre Aqui com o machado É minha Ficou difícil Ficou difícil Galera De jogar Tem aquele zumbi gordão lá Que eles podem E joga ácido E joga ácido Galera O lugar que você tá Perto dele Você tira Tipo Essa fumaça verde Do lado Você toma dano Galera É muito difícil É bem difícil Galera Na verdade Porque Ó galera Esse cara morreu Né Esse Ela Que tal O nome dele Não sei o nome dele E tem que carregar Fudeu Meu 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 Deus Quanto eu vou fazer Ai Ali Nossa senhora Cara Eu tô com Quatro mil E setecentos pontos Vou jogar Um Cinco mil Rapidinho Bem difícil Galera Esse modo Porque Tem bastante Zumbi E Agora piorou Porque é Rodada 13 E fecha Aqui na E tem o zumbi Onde Beg Meu Deus Agora esse aqui é muito complicado Sério, tem muito zumbi É muito ruim Meu Deus Coe, puta merda E morreu E morreu Corre, meu Deus Tá louco Meu Deus Deve estar, tipo, enrascado Não consegue sair, tem muito zumbi Corre E morreu E morreu Galera, tô com 11 mil pontos Tá complicado, hein Que sorte Tá acabando, galera O zumbi E morreu E morreu E morreu Agora galera, é a última parte galera, é o mais forte de todos, é uma pequenininha aqui galera, meu Deus Não, é quando ele está acima não, é ruim atirar porque Corre, meu Deus Corre, minha espada, só a quadra, a vida dele está aqui em cima, olha as olhinhas todas, tá aqui ó amigo, só tem eu aqui hoje a 40 1 de vida 1 de vida 1 de vida, mas é muito bom jogar Você viu que esse modo novo de zumbi aqui é legal também Esse aqui não foi tipo um vídeo explicando muito sobre a nova seleção do que vários canais fizeram então não vou fazer a mesma coisa que eles praticamente Olha a skin na MP5, skin legal, esse skin é muito legal na verdade Coleção, vamos equipar a skin Então galera, esse foi o vídeo, é um vídeo basicamente mostrando sobre a nova utilização, claro que é o tema desse vídeo e também mostrando pouco sobre o novo modo do show que é a revolta mortal Galera, se vocês gostaram desse like, deixem a meta de 15 likes, deixando a meta de 15 likes eu vou ver se vocês gostaram bastante do vídeo e vou postar mais vídeos de Free Fight Então galera, se inscreve no canal e vamos bater a meta de 200 inscritos até final de março galera Valeu e... Valeu e...